Hoje Começo a Vida Outra Vez O tempo curou que a saudade desfez Pergunto ao velho destino quem eu sou Descubro um novo caminho por onde vou Avanço sem olhar para trás Sei que vou ser capaz de encontrar No vento que sopra e me guia Minha alma vazia e sei Que um dia vai tudo mudar A vida vai-te encontrar e levar-me aqui Para de dois sermos só um Sigo na onda de esperança que dança E leva o desejo de te encontrar Para de dois sermos só um Só um Sinto que eu já te conheci De um sonho que de outra hora vivi Do estranho momento perfeito em que tudo parou Feito e um poema desfeito que o tempo rasgou Avanço sem olhar para trás Sei que vou ser capaz de mudar Fujo da nuvem somente Fujo da nuvem sombra A onda de esperança que dança E leva o desejo de te encontrar Para de dois sermos só um Só um Só um Para de dois sermos só um Só um Que um Que um dia vai tudo mudar Que um dia vai tudo mudar A vida vai-te encontrar E levar-me a ti Para de dois sermos só um Só um Ops Segue Sub porque Segue Sentir Segue 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 Final